Zacarias, capítulo 7 O jejum que não agrada a Deus No quarto ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia quarto do nono mês que é Kisleu. Quando de Betel foram enviados Sarizer e Regenmelec e seus homens para suplicarem o favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas, Continuaremos nós a chorar com o jejum no quinto mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos exércitos me veio a mim, dizendo, Fala a todo povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante estes setenta anos, acaso foi para mim que jejuastes, com o efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A desobediência foi a causa do cativeiro. A palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo, Assim falara o Senhor dos exércitos. Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não opre mais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender e, rebeldes, me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava. Porque da terra desejável fizeram uma desolação.